Meu Deus, nessa aventura o Bebê Hulk vai ser muito desumilde com o Bebê Aranha Então a missão dele vai tentar ser rico No vídeo de hoje, será que ele vai conseguir se ligar do Bebê Hulk e comprar um traje legal? Fica no vídeo até o final pra conferir e vai ter uma super corrida entre o Bebê Aranha e o Duende Verde Bora pro vídeo Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Eu antes um agora e o depois Esse é o novo empreendimento do meu papai Engasgou a praga Eu tava comendo hambúrguer, tenho muito dinheiro pra comprar, mas peraí Bebê Hulk, Bebê Hulk, me dá um pedaço do seu hambúrguer, por favor Pobre, pobre, cadê sua roupa? Ah, você não tem nem traje de homem na aranha direito Eu tenho a minha fralda de aranha e o símbolo de aranha Deixa eu ver aqui Nem é Pumper, já é falta pobre Pobre, pobre Sai daqui seu pobre, não tem hambúrguer, tá pobre O bebê Hulk tá fazendo que eu sou pobre Galera, tadinho do bebê Homem-Aranha, mano Eu tô com muita pena desse criança, mano Olha isso, pessoal Mano, ele tá no meio do lixo, pessoal Tá no meio do lixo, ele é uma criança como qualquer outra Tá entendendo? Ele quer ter uma vida como de qualquer outra criança Ele só queria comer um pedaço de hambúrguer Ele só tem fralda mais simples Ele não precisa ter Pampers Ou beber leitininho Né? O telefone tá tocando, mas eu não vou atender Porque minha missão de hoje é ajudar esse bebê A melhorar, a mudar de vida e a ser alguém melhor Tá? Então vamos todo mundo se unir no vídeo de hoje Deixar o joinha Pra poder ajudar ele Ah, eu tive uma ideia Quer saber? Eu não vou ficar chorando pelo leite derramado Eu vou atrás de uma roupa nova E eu vou jogar na loteria Pra ver se eu consigo dinheiro suficiente Pra comprar tudo que eu quiser E depois eu vou jogar na cara daquele filho da p*** Daquele bebê Hulk O meu cuspa, assim, ó E eu vou falar Aí, infeliz O mundo dá volta, seu otário Yes Lá, lá, lá Eu acho que tem um rujão que dá pra ganhar dinheiro aqui, ó Opa, seu pato, tudo bem? Uhul Pato, olha o bicho, olha o bicho Jogo do bicho, jogo do bicho Oh, criança Seu pato, essa parada não é ilegal? Oh, não Claro que não É legalizado por... Ah, esquece, garoto Esquece, é legalizado sim, ó Você joga, pega as cartelinhas e aposta num bicho Quem bicho ganhar, você fica rico Só que tem que vender as cartelas Ah, entendi, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? É só que você só pode vender pra pessoas que não sejam da polícia Ué, mas você não disse que era legal? Ah, mas o policial não gosta, porque ele não gosta de bicho Ah, tá Entendeu? Não, tem cachorro, viado, macaco, porco Galinha 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 Tem um... O lince O pato vale? Ah, mas você também é um pato Não, peraí, eu sou o pato deus, né? Eu sou o deus de tudo aqui Tem um javali do inferno que ele tá voando Essa... Praga Eita, caiu Tem a vaca também Eu vou querer apostar na vaca Na vaca, na vaca Peraí Tá, você vai apostar na vaca? É Então a gente vai ter que fazer uma corrida de vaca pra ver se a vaca vai ganhar Toma Não Você matou minha vaca Ah, garoto Sim Olha aqui Você tem que vender o jogo do bicho pra um cara que é muito rico O nome dele sabe como que é? Oi Duende Verde Ah, ainda doa? Ele é meu tio Ele é teu tio? Então tenta vender o jogo do bicho pra ele Ele é o vilão do meu pai Aí a gente cresceu junto Eu vou lá, vou atrás dele Olha, peri, 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 peri Você tem que vender pra ele a vaca Porque a vaca tá morta Porque daí a gente faz ele apostar um monte de dinheiro na vaca E a vaca não vai ganhar A gente vai fazer tipo um golpe E eu vou ficar rico Claro que... Tirar dinheiro de vilão não faz mal, não Tá Vai, vai, vai Galera Olha que loucura O bebê está jogando o jogo do bicho Ai, cheguei na praça do Dudu Ai, tio Tu viu o Duende Verde por aí? Ué, já ouviu um grito desse Menomeno Ah, tá ali, tá ali Ih, tô apontado no meu carro Uhul Tá, vou chegar perto dele Oi, tio Dudu Ah, bebê Arai, eu preciso da sua ajuda Ah Calma, vou te salvar Tira o carro daqui, tira o carro daqui Vamos Ah, meu Deus do céu Era só isso? Glória a Deus Você me ajudou Muito obrigado Agora você vai ter que me ajudar, tio Dudu Hum, depende garoto Olha só, eu preciso que você compre esse jogo que eu tô vendendo aqui Você aposta num bicho Eu vou te falar Aposta na vaca Que você vai ganhar muito dinheiro Ah, sério? É, sério Será que eu devo confiar no meu sobrinho? Acho que deve Aposta na vaca Bota todo o seu dinheiro na vaca E aí você vai multiplicar o seu dinheiro Vai ficar muito rico, Dudu Pode acreditar Olha só, eu vou apostar nisso agora Pronto Se eu tivesse uma filha, ela ia casar com você, bebê Porque você é muito da hora Ah, tira É Olha só, agora eu vou pegar meu... Pera aí Você vai me dar uma carona, né, bebê? Não pega o carro do seu tio Ah, não pega o carro do seu tio Você acabou de se ferrar no golpe Volta, volta Ah, filha da bonzinha Galera, o bebê Araia fez um golpe no doente verde E ele vai vir atrás dele perseguindo Ai, caraca, o Dudu tá vindo, Dudu tá vindo Não, não, não Polícia, polícia Para com o meu carro Galera, que loucura É uma perseguição épica Ai, caraca Você não vai me pegar no golpe do jogo do bicho Devolve meu carro, seu bicho Eu vou postar em você, seu aranha Aranha não é bicho É araclíndio Ai, o que que é? É bicho assim É verdade Melhor do que... Ai, meu Deus do céu Uou Eu quero a portada de fora Ai Perdeu Me perdeu de bicho Não Você me paga Yes Agora é só encontrar o seu pato Que eu vou conseguir finalmente ficar rico Yeah Aqui ó, cheguei Agora, cadê o seu pato? Aqui Tantos os bichos aqui Ai, vocês viram o pato? Ah, cadê o pato? Ai, meu Deus Eu preciso muito desse dinheiro Agora eu vou ficar só aqui esperando o pato che... Ah, pato? Uhul, o pato chegou E aí, você fez o esquema ou não fez? Fiz? Agora é só você fechar as apostas e isso já fica rico, pato Deixa eu fazer isso aqui Fechar as apostas Uhul Quem venceu, tá saindo sorteio Quem venceu foi o Lince Aí, ele perdeu todo o dinheiro Yeah Agora eu fiquei rico Eu vou poder comprar tudo o que eu quiser É, eu vou poder comprar hambúrguer Você trouxe até o carro dele aqui, né? Ah, trouxe Deixa eu ver por dentro Não, pato Não, devolve Devolve Já pra você Todo o dinheiro é meu Você foi tapeado Você nunca deve ser trapaceiro com trapaceiro Faça o certo pelo certo Galera, olha isso, mano Aconteceu Por isso que eu sempre tento deixar essa mensagem pra vocês bem feita Não prejudique o próximo pra benefício seu Porque o karma é real Entendeu? Um dia ele vai voltar O Bebê-Aranha não demorou quase nada Ó Mas o karma do Hulk tá garantido também Do Bebê-Hulk Que não quis dar hambúrguer pra ele Que te tratou o traje dele Entendeu? Então, pessoal Se eu tiver que falar uma coisa pra vocês É o seguinte Não trapacei na vida de vocês Vamos ser sempre honestos E seguir um bom caminho Tá bom? E agora Aproveitar que eu tô aqui E eu gostaria de mandar o Pato E o Bebê-Hulk Pra todos eles VÃO PRA CASA DO CARA